Com a nova temporada da Fórmula se aproximando rapidamente, todas as equipes querem ter o carro mais competitivo possível. Isso significa eliminar as principais fraquezas que impediriam cada equipe de desenvolver todo o seu potencial. Por isso, The Race selecionou a principal prioridade que cada uma das 10 equipes deve focar em 2024. A limitação fundamental da Ferrari tem sido a inconsistência do carro. Quando está rápido, é muito rápido, mas pode ser muito difícil de pilotar. Além disso, essa inconsistência também faz com que ela seja mais rápida do que a Red Bull nos qualifazes do que ao longo das corridas. Isso explica a proporção desastrosa de 19 pole positions para 5 vitórias nos últimos dois anos. O diretor técnico de chassis, Enrico Cardly, prometeu um carro totalmente novo para 2024, que deve colocar a Ferrari em situação diferente. Os primeiros sinais são promissores, já que a Ferrari conseguiu tornar seu carro mais consistente e extrair seu potencial com mais regularidade na segunda metade da última temporada. Se o carro de 2024 também tiver problemas de inconsistência, particularmente a instabilidade na traseira que forçou a introdução de substenço no ano passado e limitou o Charles Leclerc até a introdução de uma atualização no Japão, poderá ser a mesma história. Mas se a Ferrari conseguir produzir um carro que passe o ano sendo desenvolvido em vez de domado, deve vencer mais regularmente. A ascensão da Aston Martin de uma posição intermediária para a principal rival da Red Bull na primeira metade da última temporada foi um grande feito. Infelizmente, ela não conseguiu manter essa forma e caiu do segundo para o quinto lugar no campeonato. O problema é claro. Enquanto é verdade que os rivais partiram de um ponto mais baixo e fizeram grandes progressos, mais notavelmente a McLaren, os desenvolvimentos da Aston Martin simplesmente não produziram o desempenho esperado. Uma série de atualizações, começando com a mudança no assoal introduzida no Canadá, complicou a pilotagem e deixou a traseira instável, o que dificulou muito a vida de Lance Stroll e, em alguns momentos, pegou o Fernando Alonso desprevenido. Somente no final da temporada, a Aston Martin aceitou que precisava voltar ao básico e conseguiu dar ao carro uma especificação com uma configuração mais consistente, o que resultou no retorno de Alonso ao pódio Interlagos. Mas agora, a grande questão é se Aston Martin realmente entende como extrair mais desempenho de seu carro e pode introduzir upgrades sem se atrapalhar. A Haas teve o inverno tumultuado com a mudança de chefe de equipe. Agora, sua maior prioridade será produzir um carro que não destrua os pneus. Como 2023 mostrou, não importa o quão rápido você é em uma volta e a Haas foi rápido o suficiente para chegar ao Q3 11 vezes. Mas se você forçar os pneus em um instinto de corrida, você vai ter dificuldade. Esse foi o problema da Haas na última temporada. A equipe acredita que a causa era um problema aerodinâmico. Como diz nosso analista e ex-diretor técnico Gary Anderson, não produzia downforce consistente e maltratava os pneus. A questão é que corrigir isso sem comprometer o desempenho é muito complicado. Muitas vezes, um carro que exige demais dos pneus na corrida também consegue aquecê-los mais depressa, o que pode ser uma vantagem na preparação dos pneus no Qualify. Se a Haas ainda tiver o mesmo problema, vai precisar provar que pode resolver essa situação. Se não, isso levantará grandes questionamentos sobre sua força técnica. Se a Red Bull tiver a metade deficiência que teve no ano passado, ela vencerá o campeonato novamente. O maior desafio para uma equipe que venceu 38 das 44 corridas nos dois últimos anos é evitar a complacência. Embora a Red Bull tradicionalmente continue se esforçando, mesmo quando está em uma posição forte, qualquer equipe dominante deve evitar achar que as coisas estão garantidas. Isso vai além do desenvolvimento do carro, abrange questões como seu segundo piloto. No ano passado, as dificuldades de Sérgio Pérez não foram um grande problema, porque a Red Bull era rápida o suficiente para vencer o campeonato de construtores com folga. Ela precisa se esforçar para tirar o máximo dele e, se não funcionar, encontrar um substituto adequado. Afinal, se a disputa for mais acirrada, Pérez pode privar a Red Bull de um título e comprometer o resultado de Max Verstappen no campeonato de pilotos. Se a Red Bull conseguir evitar a complacência em todas as áreas, tem tudo para continuar vencendo. Houve momentos no ano passado em que a equipe Steak, então chamada Alfa Romeo, teve um carro rápido, mas sofria com arrasto e inconsistência, muitas vezes tendo que usar alturas de suspensão mais elevadas do que queria e, portanto, perdendo downforce. Sua prioridade é melhorar o controle da plataforma mecânica e das características aerodinâmicas. É uma área onde a equipe tem falhado e está perdendo para seus rivais. Se você não pode andar rápido sem o risco de desgastar demais os skid pads, você vai estar sempre limitado. Houve uma mudança na direção técnica da equipe com a chegada de James Key no final da temporada. Vai ser preciso mudar o entendimento de como controlar o carro e ajustá-lo com precisão se a equipe quiser lutar por mais do que pontos ocasionais. Alex Albon fez quase todo o trabalho pesado pela Williams em 2023, marcando 27 dos 28 pontos que a levaram ao sétimo lugar no campeonato de construtores. Logan Sargent marcou apenas um. Sargent mostrou lampejos de velocidade no ano passado e gradualmente melhorou ao longo da temporada. Seu único ponto, herdado depois que dois carros foram desclassificados em Austin, não foi bom o suficiente. Com a temporada de experiência, Sargent precisa ser mais consistente. Espera-se que ele dê um passo à frente, mas tanto para a Williams quanto para o seu próprio futuro na Fórmula 1, Sargent precisa de uma temporada muito melhor. Alpine teve um começo respeitável com essas novas regulamentações. Tinha um carro sólido que respondeu bem ao desenvolvimento, mas isso não se repetiu em 2023. Gary Anderson sugere que se mude a abordagem da aerodinâmica do carro. Isso pode ser feito mudando a maneira de usar os dados do túnel de vento. Gary também questionou a abordagem da asa dianteira da Alpine, sugerindo que moldar o bordo de fuga para gerar vórtices poderosos pode reduzir o nível geral de controle e, portanto, a consistência. O que está claro é que essa equipe não está na vanguarda aerodinâmica da Fórmula 1 há muito tempo. Se ele quiser ter alguma chance de cumprir seu potencial como equipe de fábrica, é fundamental ter a filosofia aerodinâmica certa. A McLaren teve um progresso impressionante em 2023, mas ainda tinha dificuldade em curvas lentas. O carro não tinha o comportamento ideal nas frenagens por suspensão mais alta, com o peso projetado para frente e a traseira elevada. Faz tempo que essa vem sendo uma característica da McLaren, mesmo antes do regulamento de efeito solo ser adotado. Dominar isso e garantir que o carro seja rápido em todo o espectro de velocidade de curvas faria dele uma ameaça mais consistente e menos dependente da configuração da pista. Como se viu no final da última temporada, a McLaren foi excelente no Japão e no Catar, mas menos competitiva em pistas mais lentas. Isso vai mostrar se a McLaren realmente domina a ciência implícita desses carros. Se conseguir, não há por que não esperar que vença corridas em 2024 e tenha a chance de lutar pelo título pela primeira vez desde 2012. Quando o Daniel Ricciardo chegou no ano passado, sua experiência foi extremamente benéfica para a equipe. Ricciardo não concordou com os outros pilotos, que acreditavam que a estabilidade no final da curva era o maior problema. Ele modificou o acerto para intensificar e retardar a rotação na entrada das curvas e adotou frenagens menos agressivas. Ricciardo e seu companheiro Yuki Tsunoda têm técnicas muito diferentes. Como Tsunoda diz, ele nunca viu um piloto que tenha uma parte inicial da frenagem mais forte que a dele. Pode-se pensar que isso confundiria a equipe, mas na verdade evita que ela entre no tipo de beco sem saída em que esteve na última temporada com o feedback dos pilotos que preferem mais estabilidade na entrada das curvas, um comportamento que Pierre Gasly, o principal piloto da equipe antes de 2023, procurava. Após duas temporadas fracas, essa equipe pode se sair muito melhor se a direção de desenvolvimento estiver correta. A Mercedes nunca dominou o conceito de carro desde que as regras de efeito solo foram introduzidas em 2022. Nessa terceira tentativa, é essencial que mostre que entendeu totalmente as exigências dessas regras e produza um conceito de carro certeiro. Isso não significa que precisa bater o Red Bull no início da temporada, mas pelo menos mostraria que está no caminho certo. O diretor técnico James Ellison foi sincero sobre os problemas que a Mercedes enfrentou. Em 2022, lutou muito com o Paul Poison e tinha esperanças de que o aumento da altura da borda do assoalho, no ano passado, favorecesse seu carro. Infelizmente, outros foram mais hábeis do que a Mercedes para conseguir desempenho do carro perto do solo. O resultado foi um carro caprichoso. Embora tenha conseguido terminar o campeonato em segundo, não havia dúvida de que o conceito do carro era errado e mesmo que maximizasse seu potencial, não seria suficiente. A Mercedes começou a introduzir mudanças no ano passado, mas a arquitetura fundamental do carro não podia ser alterada. Este ano, ela espera muito de seu novo conceito, com revisões do monocoque, da caixa de câmbio e, portanto, da suspensão traseira. É um teste severo. Se a Mercedes acertar este projeto e mostrar que aprendeu como tirar o melhor proveito dos carros sob essas regras, pode ter uma boa temporada. Se não, algumas perguntas muito sérias serão feitas. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí